Ocigel, experiência e tecnologia. Como foi a criação do Cigel? A Cigel tem várias vertentes. Uma das vertentes era o Jorge Machado, que trabalhava em Itabira. E lá eles tinham um grupo de geologia que trabalhava só com ferro ao redor de Itabira. Muita coisa vai ser feita agora, quando você mate dentro, etc. Era naquele tempo. E aí na diretoria da Vale tinha a área de desenvolvimento, que na época o superintendente, o que foi o Ulisses, o cozinheador, era o Romeu Teixeira, que depois foi presidente da Obrasa. Presidente do Cigel, inclusive. Quando houve a descoberta de Carajás, essa corrente passou a ter força. Os caras descobriram um negócio de Carajás. Se a Vale tivesse uma equipe de geologia, ela não teria descoberto nessa linha aí. Do outro lado, o que aconteceu? O Tober, que veio com um programa independente, que era o BEP, Brazilian Exploration Program, ele começou a entrar em rota de colisão com a administração da Meridional. Ele era um projeto independente. A geologia era... Ela fosse como uma doce gel, o BEP. Só usava a Meridional como apoio administrativo para pagar salário, etc., mas independente. E a ciumeira, pelo projeto, a direção da Meridional começou a cercear, e cercear até que ele resolveu pedir demissão. Aí, o que que acontecia? A vontade, de um lado, de criar uma empresa e um geólogo americano, que tinha chefiado um programa de exploração de sucesso no Brasil, com Carajás e Buritirama, e que havia sido não só meu professor, mas do Machado. Machado era da primeira turma e eu até era da quarta turma. Então, ele viu o touro disponível, convocou o touro para fazer o planejamento estratégico de uma empresa de geologia dentro da Vale. E assim foi criada a doce gel em julho de 71, quer dizer, com o objetivo específico de desinvestificar a Vale. A Vale só trabalhava com ferro na época. Hoje, o que a Vale é, isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar, é fruto direto da doce gel. Quer dizer, o touro foi atraído porque ele tinha sido um programa de sucesso que foi coordenar, ele era o chefe geral do projeto Carajás, o projeto do BEP, era o Brasil Exploration Program, que não era só em Carajás, não era só na Amazônia, tem alguma coisa no sul, nos Cagou Natites, mas o sucesso maior foi aquilo. Na época, acho que, politicamente, a Descoberto de Carajás influenciou a criação do projeto Radam e a própria criação do CPMN. Você também, né? Politicamente, são fatos que você pega que começaram a acontecer e a porta da Descoberto de Carajás. Eu entrei no grupo da doce gel em 1972, na época da Terra Service. A Terra Service era uma empresa que prestava serviços para a doce gel. A doce gel era só de forma jurídica, mas a operação toda era feita pela Terra Service, que era a empresa que o professor Tolbert, lá em São Paulo, criou essa empresa para prestar serviço a doce gel, de prospecção mineral. Então, nós entramos na Terra Service, até a passagem completa, vamos dizer assim, para a absorção completa das atividades pela doce gel, que foi em 1974. Foi quando todo mundo do grupo da Terra Service passou para a doce gel. Isso foi em Belém. Eu estou falando de Belém do Pará, onde nós começamos a trabalhar. O Roraima, o Xingu, o Iberi, o Capajós, foi no Amapá, foi um projeto de trabalho nessa época. Foi em 1974 e foi oficialmente que todo mundo passou para a doce gel. Extinguiram o contrato com a Terra Service e todo mundo passou para a doce gel, propriamente. Eu sou o velho músico. Eu sou daquela turma que foi da fundação do Distrito Leste, que trabalhava em geologia, chamava-se Terra Service e todo o pessoal era da Terra Service fazendo prestação de serviço para a doce gel. Os primeiros funcionários da doce gel aqui no Distrito Leste foi Darcy, Zara, Juarez e eu. Depois é que terminou o contrato da Terra Service e todos aqueles amigos, colegas da Terra Service passaram para a doce gel. 1973, nós quatro fomos aqueles iniciantes doce gel, fundação do Distrito Leste. E nesses 20 anos que a gente trabalhou na doce gel, independente dos bons resultados que o Distrito Leste sempre manteve em toda a empresa, era de um conceito do geólogo ao funcionário mais simples. até uma homenagem do Augusto Meio Metro a Darcy, que era o chefe do Distrito, depois Paulo Ferreira, a amizade, o bom entendimento, a responsabilidade no trabalho, o respeito ao colega e ao profissional. Então a gente fica muito feliz, anos e anos depois, encontrar com carinho, com satisfação em rever aquele colega de então. Paz, saúde a todos vocês e que as bênçãos do Cristo estejam também na família de vocês. fico muito feliz e muito agradecido. Eu sou Walter Cole Irata, eu sigo mais por Irata. Eu entrei no grupo da doce gel em 1972. Na doce gel nós ficamos em Belém, eu trabalhei em Belém na Amazônia, na atoração até. Eu vim transferir para Salvador. Fiz boa parte porque minha mulher era baiana, e acabou vindo para a doce gel aqui em Salvador. Onde nós trabalhamos até até a minha aposentadoria. Um período que eu acho que foi extraordinário, eu acho que de vida e profissionalismo, sabe? Do ponto de vista profissional, a doce gel teve grandes descobertas. Então você vivia momentos importantes, presa aí aqui. Você participar desse grupo foi uma coisa assim muito gratificante. Não dizer muita sorte, você poder participar de um grupo tão bom assim. Do Garajá, do Salobo, da Serra Pelada, do Garapé Bahia, entre outros. Foi na Bahia, foi aqui a turma da Fazenda Brasileiro. Então foram grandes realizações, esse negócio que engrandece muito. Qualquer profissional de geologia deve se sentir muito gratificado. e eu sou entre eles, um deles, ter participado desse grupo. O que é doce gel para você, Maria? A doce gel eu acho que é uma doce vida. Porque eu convivi com o Tolbert, né? Tolbert a gente conviveu de conversar, de me visitar. e convivi com o Breno desde a ICOMI, né? Então depois convivi com o Mirata e uma turma muito grande de geólogos. Naquela época devia ter uns 80 geólogos quando a Terra Sérvice foi criada. E a nossa casa era um ponto de convergência. Porque nem todos eram casados. Muitos eram de fora. Então nossa casa sempre foi um porto. As festas de Natal, de aniversário. E os amigos que a gente faz quando nós estamos fora é esse pessoal que também é de fora, né? É uma turma muito grande e que a gente tem até hoje, assim, um carinho enorme por ter convivido e por continuar aqui essa convivência. Tanto quando o Mirata vai para esses encontros, eu não falto não. Eu faço parte. Doce gel. Experiência e tecnologia. Motivação. Capacitação técnica. Fatores essenciais para um eficiente programa de exploração mineral. Ao lado de grandes sucessos, há sempre grandes profissionais. Profissionais de espírito empreendedor em constante busca de aperfeiçoamento e técnica. Profissionais de longa experiência. Profissionais que com as mais avançadas tecnologias sabem perfeitamente onde pisa. A Rio Doce Geologia e Mineração S.A. Doce Gel. Empresa controlada da Companhia Vale do Rio Doce foi criada em 1971. Descobrindo, pesquisando e avaliando mais de uma centena de depósitos minerais, a Doce Gel realizou o maior programa de exploração mineral de toda a história do Brasil. Contribuição decisiva para que a Companhia Vale do Rio Doce, antes apenas produtora de minério de ferro, desenvolvesse um sólido programa de diversificação no setor mineral e criasse novas e importantes oportunidades de negócio. Jazida de cobre e ouro do Salopo. Jazidas de ouro de Igarapé Bahia, Fazenda Brasileiro e Serra Leste. Jazidas de Caulim do Capim. Estas são algumas das principais descobertas da Doce Gel. Descobertas que, como tantas outras, resultam de uma concepção moderna e abrangente da pesquisa de depósitos e ambientes geológicos. Empresa competitiva e bem-sucedida, a Doce Gel sabe que é preciso investir permanentemente em sua reestruturação organizacional. Por isso, tem concentrado sua capacitação técnica nas atividades essenciais do processo exploratório, terceirizando as atividades logísticas e técnico-operacionais dos projetos. As atividades de apoio nas áreas de administração e finanças, controle de direitos minerários, biblioteca e arquivo técnico e computação gráfica são responsáveis por parte significativa dos êxitos da Doce Gel. Atividades que também exigem especialização e qualidade. Para aumentar sua produtividade e manter-se atualizada nos extraordinários avanços da ciência geológica, a Doce Gel conta com recursos humanos altamente qualificados. A reciclagem de técnicos privilegia cursos de treinamento intensivo no Brasil e no exterior. Diante da constante evolução do setor mineral, a Doce Gel, além de desenvolver seus próprios programas de exploração mineral, está capacitada a desenvolver parcerias com empresas congêneres associando-se a capitais nacionais e estrangeiros. Experiência e visão de futuro de uma empresa que busca compartilhar riscos e lucros e obter maior intercâmbio de conhecimento tecnológico. Do planejamento e reconhecimento até a avaliação de depósitos, a Doce Gel tem hoje pleno domínio de todo o ciclo da tecnologia de exploração mineral. Este domínio se deve ao crescente aprimoramento e à perfeita integração de diferentes técnicas e métodos exploratórios. A geologia, a geofísica, o sensoriamento remoto e a geoquímica, técnicas fundamentais, têm sido sistematicamente empregadas pela Doce Gel. O uso intensivo da informática permeia cada uma dessas técnicas. Todas as informações dos projetos são organizadas em um banco de dados. A estrutura deste banco permite a pronta visualização, análise, correção e complementação de dados. Por ser padronizada em toda a empresa, esta estrutura possibilita também a transferência de arquivos entre os vários bancos de dados e destes para o banco de dados institucional. Na geologia, a evolução do conhecimento sobre tipos de depósitos e ambientes geológicos é dinâmica, exigindo o mapeamento contínuo e preciso durante os trabalhos de campo. A geoquímica é a técnica mais usada nas etapas iniciais da exploração mineral e deverá continuar sendo extensivamente utilizada. A Doce Gel já coletou milhões de amostras em todas as regiões do Brasil. Esta coleta resultou num importante conjunto de dados que vem sendo otimizado com a intensificação do uso de estatística e computação. As análises geoquímicas são feitas por terceiros e pelo laboratório da Doce Gel. O laboratório sediado em Belém tem hoje uma capacidade de análise superior a 5 mil amostras por mês. Conquistas tecnológicas mais recentes já permitem que as análises sejam feitas em partes por bilhão e que os resultados sejam carregados automaticamente no banco de dados institucional. Na geofísica, os maiores avanços tecnológicos se referem aos equipamentos, cada vez mais sensíveis e sofisticados, e ao uso da computação na interpretação de dados. A geofísica é aplicada em todo ciclo exploratório, como levantamentos aéreos e terrestres. As técnicas de sensoriamento remoto incluem os já referidos levantamentos aerogeofísicos, aerolevantamentos fotográficos convencionais, coberturas por radar e imageamento por satélite. As imagens de radar têm sido bastante utilizadas desde o início da década de 70. O imageamento por satélite vem apresentando amplas perspectivas de aplicação na exploração mineral, pois permite a interpretação geológica de áreas através de imagens que se renovam periodicamente. A integração de dados através do Sistema de Informações Geográficas, GIS, complementa este imageamento. O GIS é uma tecnologia que oferece poderosas ferramentas operacionais para planejamento, gerenciamento e auxílio à tomada de decisões. Com a utilização de técnicas modernas, é feito o acompanhamento dos trabalhos de amostragem, possibilitando a interpretação de sessões geológicas e o fechamento de um sólido tridimensional. A constante atualização deste modelo facilita o planejamento de sondagens adicionais, com maximização de benefícios e redução de custos. As técnicas geoestatísticas empregadas no cálculo de recursos minerais garantem a máxima fidelidade às informações coletadas e ao modelo geológico interpretado, com mínimo erro de estimativa. Precisão e rigor metodológico que fornecem as variáveis do depósito indispensáveis ao planejamento de um empreendimento mineiro seguro. A perfeita integração de todos esses avançados conhecimentos científicos e tecnológicos resulta em maior consistência na tomada de decisões, na seleção e avaliação de álbuns, levando a doce gel ao ter resultados cada vez mais significativos em suas atividades. Passo a passo, palmo a palmo, milímetro a milímetro. A extensão e complexidade geológica do Brasil exigem trabalho preciso e minucioso na exploração mineral. Trabalho que é feito por quem sabe e bem conhece o mapa da milímetro. Oce gel. Experiência e tecnologia. Riquezas que agregam valor ao patrimônio mineral da Companhia Vale do Rio Doce. Riquezas que há 25 anos revertem em benefício do Brasil. Pontinho de Luz do Universo, chamada Genilda. Eu entrei na doce gel em 1974. Eu entrei para a Civic Cafezinho. E depois fui reclassificada para operadora Xerox. Depois passei para auxiliar no serviço pessoal. Depois fui trabalhar com grande mestre madureira na contabilidade. Grande escola. Agradeço muito a Madura, os treinamentos, pelos conselhos, pelas gargalhadas. E tudo ele fazia de uma maneira que a gente sorrisse. Depois eu fui para a secretaria. E na secretaria eu permaneci até 97, quando da privatização. E aí não teve jeito. Tivemos que abandonar a nossa querida doce gel. Que até hoje é doce para muitos de nós que a conhecemos. Eu sou Flori. Florival do Sena. Fui contratado pelo Quioche Cadecaru. Que foi me buscar na universidade procurando um geofísico. Queria me levar para Belo Horizonte. Eu disse, não. Eu posso ir, mas quero voltar. Depois da acílio em Neymar, chegou e disse, não. Você vai ficar aqui na Bahia mesmo. Terminei ficando 36 anos na doce gel e na vaga. Uma história de vida. Um aprendizado. Uma das melhores empresas que pude participar na minha vida. Até porque foi a única. Saí como aposentado. Levo lembranças. Colegas de colegas, de amigos. E da importância de que essa empresa foi na minha vida. Profissional, pessoal. Nas minhas experiências. E na forma de saber viver e compartilhar com os colegas aquilo que a gente gosta. A doce gel é uma história da minha vida. Criou uma DDL que parece que não existia para o mundo. Porque ela era simplesmente perfeita. O congraçamento, o agregamento dessas pessoas. A conscientização de tudo. Do prazer pelo trabalho. A conscientização do profissional, do trabalhador, dos direitos do trabalhador. E com isso a gente criou uma empresa que... Passo a passo, tudo que aqui se encontra. Apesar das instalações modestas. Mas muito trabalho tem aqui do pessoal que trabalha além dos seus deveres com a companhia. Ou até fora dos seus horários de lazer, de descanso. É uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que acompanhei de perto esse trabalho. Portanto, gostaríamos que todos os colegas da associação, nós somos quase 250 associados, estivessem aqui hoje para essa festinha, né? Ver todo um trabalho que está se iniciando. É o início da, realmente, mais um passo para solidificar a nossa associação. Quero agradecer a presença de nossos convidados, o deputado de Moemílio. Agradecer mais uma vez a Nery. E agradecer aos colegas daqui e vocês todos que também, a vocês pertencem isso aqui, para todos os associados. Assumimos a diretoria da associação. A gente encontrou uma grande ideia. A associação é uma grande ideia, né? É uma grande proposta. Mas ela precisa se materializar. E a forma com que a gente vê a materialização dessa ideia, além da ação, do desenvolver dessa ideia, é o seu espaço físico. E não vale nada esse time. Time de perna de pau. É forte para tirar, é? Olha a bola aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha a bola aí, garoto. Nossa Senhora é o teu verão. É o teu verão. É o seu verão. Pai, Filho e Espírito Santo, Benzir o corpo e partir Na peleja reza tem, Na glosa eu disse amém Soletrei e prossegui Cordelhando o destino fiz valer a intuição Guadiei feito um menino dentro do seu coração Era um verso, era uma prosa, O espinho furando a rosa E da verde no botão Quadrão voltado tirana, Uma décima, uma loa Uma donzela me doma, E o amor tá rindo à toa Uma cantoria na sala, As roupas dentro da mala E uma cantiga das boas Um martelo agalopado, Um gabinete, um alento Um verso de pé quebrado, Um trocadilho no centro Uma quadrinha singela, E na pancada da cancela Uma suíte ao vento O poeta João Paraibano disse assim Eu olhando a estiagem deitado na minha rede Vi um açougue sem água com três rachões na parede E uma abelha no velório de uma flor que morreu de sempre Um caos mal assombrado, Um repentista, um mote E um quadrão perguntado, Um pilão deitado, um pote Uma moda de viola, Um vaqueiro e um barco Meu nome é Paulo Gavaza Eu entrei no Lucigel em 77, através do PS1 Era um projeto especial E era um grande sonho na minha vida Fui convidado através do doutor Darcy Para gerenciar o setor de desenho Uma realização total Eu pude ter companheiros profissionais Com quem aprendi muito Amigos que fiz E que os tenho até hoje Desculpe Esses 20 anos que eu passei no Lucigel Me proporcionavam tudo o que eu desejei Como profissional Como aprendizado E tive a felicidade de descobrir a joia maior Que foi nessa empresa que buscava tanto Uma mina de ouro Eu achei a minha mina de ouro Que é a minha mulher, Giudina Um dia eu disse ao meu filho Quando eu consegui o primeiro emprego Olha, tudo que você viu aqui dentro na Doce Gel Você esqueça Porque você não vai encontrar isso Em lugar nenhum Eu sou Giudina Eu entrei na Doce Gel em 77 Era muito nova Foi o meu primeiro emprego E tudo era novo pra mim Foi muito bom O pessoal todo me acolheu Com muito carinho Doce Gel pra mim É uma lembrança muito gostosa Na minha vida Tudo que eu sei hoje Eu aprendi Foi no meu primeiro emprego Na Doce Gel E inclusive Meu grande amor Também eu encontrei na Doce Gel Ensaiei o ano inteiro Gastei rios e dinheiro Gastei rios e dinheiro pra chamar sua atenção Implorei ao Padre Ciso Santo Antônio E o Espírito Mas não veio a graça não Aprendi ser sanfoneiro Fui pro Rio de Janeiro Ser famoso na televisão Pra ver se você me aceita e me devora Seu deleite igual naquele São João Quando a gente se afoga no mar do desejo Sai aquela imensidão Nos envolve como um beijo Transbocado sem juízo Desmedido de paixão Vou deixar meu fogo aceso pra te iluminar Te aquecendo a noite inteira Até o sol raiar E na beira da fogueira Cirandas e fogueiros animando a raiar Vai ficar fogueira acesa até o sol raiar E meu coração embraça a te esperar Pra nós dois rolar na rede Pra matar a nossa sede de amor Se afogar Quando a gente se afoga No mar dos desejos Sai aquela imensidão Nos envolve como um beijo Transbocado sem juízo Desmedido de paixão Quando eu entrei no Distrito Leste Iniciei um novo ciclo da minha vida profissional Estava trabalhando fora da Bahia E encontrei o Jorge Tadeu E conversando com o Jorge Demonstrei meu interesse em trabalhar aqui E a Dulce Gel estava num momento difícil Estava com orçamentos restritos E as disponibilidades de contratação de equipe técnica Estavam reduzidas a zero Mas por minha sorte Havia uma disponibilidade Porque estava saindo um colega Foi em 1986 Pra mim Esse momento foi um momento único Porque Retornando à minha terra Com uma família já constituída Bom, a Dulce Gel Me trouxe uma mudança completa De procedimentos De entendimento De como funciona uma empresa De pesquisa mineral De prospecção Meu nome é Geraldo Regis O pessoal me conhece mais como Geraldo Mendes Da Dulce Gel Eu entrei em 86 Fui auxiliar de almoxarifado O chefe do almoxarifado E depois de quatro anos Eu fui coordenador Geral de transporte Almoxarifado e patrimônio Essa é a seleção Essa é a seleção Antônio Andemário Paulo Gavaza Marcelino Juruna Embaixo sentado Jaime Carlos Roberto Beto E Carlos Raimundo Mais no centro Rafael Chamusca Tuca Embaixo Elias Elias Bebel Bebel E o velho conhecido Noé Esse é o time de Carlos Esse é o time conhecido de San João do Piauí Aquele que se joga de Chuteira De Pico de Açú Os erros de vocês Bate mais Deixa a dor Ele não sabia Ele não sabia Ele não sabia Ele não sabia Felicidade, eu estou em mãos Amando aqui assim o que levou a mim O que você vai me dar a mim Que bom, que coisa boa Felicidade, eu estou em mãos Amando aqui assim o que levou Vindo contente, você novamente vai ser o presente do meu coração Você não pode imaginar sobre o mal que sofreu, sobre o mal de chorar Porque solidão é grande, é a nossa revista, o amor é morrer de paixão Você não pode imaginar sobre o mal que sofreu, sobre o mal de chorar Porque solidão é grande, é a nossa revista, o amor é morrer de paixão Você não pode imaginar sobre o mal que sofreu, sobre o mal que sofreu Você não pode imaginar sobre o mal que sofreu, sobre o mal que sofreu Uma associação e uma sede que sirva de um elo de ligamento A função de integração vale, que a gente consiga conviver bem, vale o doce gel Estendemos os nossos agradecimentos à comunidade em geral, a todo o pessoal que é dele Atenção pessoal, é a hora da premiação Os nossos colegas da Fazenda Brasileira Palmas para o pessoal Nossos campeões de futebol, o pessoal da Fazenda Brasileira Vamos oferecer os nossos colegas da Fazenda Brasileira Atenção, o capitão O capitão do time da Fazenda Brasileira Nossos colegas, campeões de futebol Nesse momento recebe a taça de campeão Os nossos colegas da Fazenda Brasileira E agora vamos chamar para receber a taça de prata Atenção, nesse momento recebe a taça de prata Os nossos colegas da Fazenda Brasileira Os nossos colegas da Fazenda Brasileira Corrida de dupla Feliciano e Luiz para receber a medalha de vinteiro Primeiro lugar, medalha de vinteiro Medalha de tapa para Feliciano e Luiz Vice campeões com as pautas aqui também Correira pra caralho Ah, Feliciano! Que é o meu primeiro par Jet Um ano é de julho Um ano é de julho Enquanto ou uma pausa para Maria F 지난 Eu tenho um arquivo Super senhora Eu estou State Meu nome é Fernando Martins, em Trinador Cigel em 1986, fazia mestrado, João Batista era meu colega de mestrado, ele me falou que tinha no Vargas, era do Cigel, fiz uma entrevista com Paulo Ferreira, e fui contratado. No dia que fui contratado, aconteceu um fato triste, no dia 6 de janeiro, quando fui trabalhar, fui muito cedo lá, não sabia o horário, e o pessoal estava chegando para trabalhar, e de repente todo mundo começou a chorar, que tinha morrido o geólogo Weber, no final de semana anterior. Aí não consegui trabalhar esse dia, e voltei na terça-feira, para iniciar meus trabalhos na empresa. A Doce Geo foi minha grande escola de exploração mineral, esse ano eu faço 30 anos de exploração na Vale do Rio Doce, e o que eu caracterizo como o fato mais importante desse aprendizado na indústria geol, são três fatores, a valorização das pessoas que trabalham na empresa, independente do seu cargo, os auxiliares de campo, aos geólogos mais especialistas. A empresa também deu todas as condições, tanto de trabalho, quanto de treinamento, para todos os seus funcionários. E o outro fato que é muito importante, era a empresa que sabia comemorar os resultados. Então, isso era uma prática que a gente tinha muito boa na empresa, isso fazia uma irmandade entre as pessoas que trabalhavam nela. O ministro Mocir Ramos, da Associação dos Empregados da Rio Doce Geologia e Mineração. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, Genildo, bom dia a todos. Por que a previsão de criar novos empregos? Por que as funções, as atribuições da Doce Geo, no Distrito Leste, aqui na Bahia, que estão sendo encerradas, e, enfim, ela, como empresa de pesquisa mineral, de prospecção, de procura das vazias no subsolo, se esse ciclo, se esse trabalho de procura desses minerais no subsolo for interrompido, aí sim, é que esse estado difícil acontecerá, não é? Então, nós estamos aqui com... Agora, só para completar, ela vai desativar o Distrito Leste? Ah, perfeito. A Vale do Rio Doce não vai desativar. A Doce Geo, que é uma empresa subsidiária da Vale, é que vai desativar. Ela vai desativar o Distrito Leste. A Doce Geo tem três distritos. Um situado em Belém do Pará, outro situado em Belo Horizonte, e o outro aqui na Bahia. Cada um cuida de uma área muito grande para desenvolver o seu trabalho de pesquisa. Acontece é que a Doce Geo resolveu desativar o Distrito da Bahia, e, portanto, nós estamos nessa luta aí para evitar essa situação, porque aqui terá o maior prejuízo é a comunidade baiana, né? E por isso nós estamos aí na luta, visitando toda a imprensa, buscando informar a opinião pública, e, enfim, buscando todos esses meios que eu acabei de dizer para tentar reverter o quadro. Nós temos notícias, e alguns sinais estão chegando do Rio de Janeiro, da diretoria, dizendo que os primeiros resultados dessa mobilização estão sendo positivos, porque esses sinais dão conta de que a diretoria já pensa e já repensa essa decisão. Portanto, eu acho que vale a pena a gente insistir na luta e solicitar, me permita, Genildo, principalmente as autoridades municipais da região cisaleira da Bahia, onde existem esses empreendimentos da Vale do Rio Doce, que lutem, que procurem os seus representantes parlamentares na Assembleia, parlamentares no Congresso Nacional, para que eles entrem nessa luta. Ok, então sucesso é o que a gente deseja para vocês. Obrigado, Genildo. Olá, meu nome é Osvaldo, entrei na Doce Gel em outubro de 1980, e considero essa empresa como se fosse o maior legado de instrução que eu tive na minha vida. Eu acho que eu carrego hoje experiência para o que eu faço, coisas que eu aprendi lá na Doce Gel. E realmente tenho uma paixão muito grande por esse grupo. Meu nome é Carlos, entrei na Doce Gel em 87, com 23 anos de idade, e acabei amadurecendo com uma equipe muito boa de pessoas de várias partes do Brasil. E aí o pessoal me apelidava de chamus. A Doce Gel para mim foi um grande aprendizado. Para ser pioneiro é necessário de ousadia. A Doce Gel quase acabou nos cruzando porque ficou tímida, ficou medrosa. Foi com medo de criar, foi com medo de inovar. Então é importante que a empresa continue sendo ousada. No passado, eu ex-presidente da Doce Gel, o Romeu Teixeira, uma palestra para nós falou que a Doce Gel era conhecida dentro da Vale do Doce como os meninos rebeldes da Vale. A Doce Gel sempre se caracterizou numa certa primeira dia. Nós não podemos nos transformar se não houvesse rejuvenescimento da entrança apenas os velhinhos que mostram a Vale. Nós temos que mudar a empresa, tornar a empresa cada vez mais jovem, jovem não só em casa, mas jovem também em ideias para que elas a gente não se sobrevivem. E vem aqui agora com o presidente, com o ministro de João, o nosso prato, a prato é dar o nosso ouro para casa, uma pessoa que hoje talvez seja uma grande expressão do cenário mineral brasileiro. Segunda motivação estar acompanhando o nosso Walter aqui, o nosso vice-diretor do GQT e o professor Queiroz, o lançamento do GQT que a gente espera que vai me dar a vida desse governo. Mas não vai atrapalhar o carnaval baiano. Nós vamos fazer três prioridades, o GQT, o GQT, o GQT, o GQT e o GQT. E o GQT, o GQT, o GQT, o GQT Música 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 Feliz Berto, Luiz Mascarenhas D'Altro. Eu cheguei na 26 e saí de 90. Cheguei na Dulce Gel com a saída de Zenilton. Zenilton era um técnico químico, eu trabalhava com Alcides. Alcides era o responsável do laboratório, o chefe do laboratório. E Zenilton me conhecia, porque ele trabalhou comigo na mineração Moro Velho. Ele foi estagiou lá. A oportunidade que a Dulce Gel me deu. Música 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 como até hoje a gente tem contatos, tudo, né? E foi fantástico, foi meio início de profissão, não sabia fazer nada, aprendi tudo aí com meus colegas, inclusive com o Fernando Martins, que está aqui à minha frente, desde mapeamento, quando eu comecei a mexer na primeira vez em informática, é um tempo muito gostoso de relembrar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto